13 fiscais estão nas ruas Junaí a serviço da prefeitura fazendo a fiscalização nas agências bancárias, supermercados, bares, observando se as pessoas estão obedecendo o distanciamento, se estão fazendo uso de máscaras e evitando aglomeração. Essa é uma medida preventiva da prefeitura para combater a Covid-19 e de acordo com o diretor de fiscais da prefeitura municipal, os estabelecimentos que estão tendo maior resistência ao decreto são os bares. Esse trabalho é um trabalho mais de conscientização. Nós, em princípio, chamamos esses fiscais de posturas para conscientizar as pessoas, conscientizar os comércios, conscientizar o que é que pode e o que não pode. Deixar claro que a intenção da prefeitura não é multa, não é nada, mas é conscientização. O uso da máscara, está provado que com o uso da máscara o risco é mínimo. Então, os fiscais estão cobrando isso, o álcool em gel, a higienização dos setores e tal. Então, é um trabalho que a gente está tentando contar com o apoio da população para nos ajudar nesse sentido. Está tendo alguma resistência por parte de algum estabelecimento? Sim, de vez em quando a gente há resistência por parte de algum estabelecimento, principalmente os bares, que não são serviços essenciais e que as pessoas insistem em ficar no bar, insistem em jogar baralho, jogar sinuca, quer dizer, aí causando aglomeração, colocando em risco até as próprias famílias. Então, eu peço, através da TV Rio Preto, que as pessoas tenham consciência, se eles não querem obedecer a fiscalização, respeitem pelo menos as famílias, respeitem os seres das famílias. Se eles gostam dos familiares, é que eles fiquem em casa. Ele tem como beber em casa, ele tem como curtir a família nesse momento, dar valor à família, porque a vida é mais importante do que um simples lazer. Ronald, você falou que nesse primeiro momento, o quadro dos fiscais é fazer essa conscientização, mas aquelas pessoas que desobedeceram essas medidas de segurança, que medidas serão tomadas? Em princípio, é como eu falei, o trabalho nosso é conscientizar as pessoas, conscientizar os comércios, e evitar aglomerações, cobrar o uso da máscara, cobrar o álcool em gel, a higienização dos setores. Mas, se houver resistência por parte de algum, poderemos tomar medidas mais drásticas, através de multas, que não é o nosso objetivo principal, tendo em vista que a grande maioria está sacrificada com essa crise, pegou todo mundo de surpresa. Então, eu peço mais uma vez, encarecidamente, que as pessoas nos ajudem nesse sentido. As próprias pessoas podem cobrar umas das outras o uso da máscara, os próprios familiares podem cobrar dos seus entes, não vão para bares, vamos ficar em casa, vamos. E muitos desses comerciantes de bares, donos de bares, a grande maioria são aposentados, às vezes tem aquilo um complemento da renda, quer dizer, se esses, então, eles podiam nos ajudar. Há pessoas que vivem realmente do comércio, que eu sei que o momento é muito difícil, mas isso tudo vai passar, gente. O pior é a pessoa não fazer a parte dele e depois vir a perder um ente querido e tal, porque não tem preço, não tem preço. Obrigado.